Música Muito bem, seja bem-vindo. Bem-vindo a mais uma edição do programa Abrindo a Bíblia. Que dia maravilhoso, o dia que o Senhor fez e que vai falar conosco. Com certeza, prepare o seu coração. Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a nossa querida pastora Raquel Santos, ela que é a apresentadora titular deste programa. E hoje é um programa muito especial porque nós vamos estar finalizando essa série de estudos que nós estamos fazendo no livro de 1ª aos Coríntios. A carta do apóstolo Paulo, a igreja de Coríntios. Nós vamos estar finalizando esse estudo hoje. Com certeza tem muita coisa para a gente aprender, para a gente trazer para as nossas vidas. Portanto, quero te convidar. Quero te convidar a curtir a página do programa, a nossa fanpage. Tá bom? Quero te convidar também a acionar outras pessoas, a divulgar nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, que o programa Abrindo a Bíblia está no ar. Nós estamos aqui para juntos aprendermos mais a palavra do Senhor. E este programa vai no oferecimento da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus no Amazonas, a nossa querida igreja, uma igreja praticamente já centenária, igreja que tem feito a diferença aqui no norte do Brasil. E nós queremos mandar um forte abraço aos nossos pastores, presidência, o pastor Jonatas Câmara, o pastor Moisés, Melo, o pastor Leonay Reis também, a toda a presidência, a todos os pastores de área, a todos os membros da nossa querida igreja. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua interação. E ao nosso pastor e a nossa pastora Ana Lúcia, nós queremos agradecer o apoio, a cobertura espiritual e ao apoio que é dado a esse ministério, o Ministério Abrindo a Bíblia. Queremos também divulgar que este programa vai também ao ar no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil. Você precisa conhecer a Faculdade Boas Novas, são vários cursos de graduação, de pós-graduação, e em breve mestrado, doutorado, eu creio assim. Faculdade maravilhosa, professores altamente capacitados, e eu sempre gosto de falar para você, incentivar você a crescer. E a gente cresce quando a gente aprende, e a gente não aprende por osmose, viu? Sabe o que eu estou querendo dizer? Que a gente não aprende parado, a gente aprende se movimentando, a gente aprende estudando. Então eu quero te incentivar a vir para cá, para de ficar olhando, assim, as dificuldades, e olhe, enxergue, consiga ver as possibilidades. E Deus tem sido muito gracioso com a sua igreja e com a sociedade amazonense, trazendo a existência à Faculdade Boas Novas. Já há 10 anos formando profissionais, e você pode, e com certeza será um desses. Vem para cá, vem estudar com a gente, vem crescer, investir no teu ministério, investir na tua carreira profissional. Falando de educação, de crescimento, eu quero falar também a respeito do IEBN, Instituto de Educação Boas Novas, uma escola maravilhosa, aconchegante, com profissionais também altamente qualificados, professores, mestres, que vão estar ali ensinando o teu filho, e com um grande diferencial, que além de toda essa qualidade, esse preparo, são pessoas que vão, profissionais que vão ensinar os seus filhos, a partir de princípios cristãos, princípios da família, e isso faz toda a diferença. Portanto, eu quero te convidar a fazer uma visita. Vai conhecer o IEBN, fica num lugar bem estratégico, bem localizado, e você vai gostar, com certeza, vai estar matriculando no final desse ano, matriculando os seus filhos, garantindo uma vaga nessa escola tão abençoada, a Escola da Igreja Evangelica, a Assembleia de Deus no Amazonas, o Instituto de Educação Boas Novas. E falando de parceiros, eu mando um forte abraço agora, a pastora Nelly, da loja Nelly Modas, e vou mostrar o look de hoje, esse look lindo, essa calça e essa blusa, você pode encontrar lá na loja, tá bom? Eu sei que tem gente que assiste o programa e quando vê a roupa já liga pra pastora, né? Pode ligar e pode reservar, senão essa aqui eu que vou ficar, ok? Faça isso. A pastora Nelly tem investido no Reino de Deus, tem investido no Ministério Abrindo a Bíblia, tem investido a pastora Raquel, e com certeza isso é bênção de Deus. Eu quero que coloque aí o número do telefone, você pode entrar em contato e você pode também através do Facebook acessar a página, a fanpage Nelly Modas e saber de todas as novidades que estão chegando nessa loja maravilhosa, ok? O programa de hoje, como já falei, nós vamos estar finalizando o nosso estudo na Carta de 1ª Coríntios, vamos estudar o capítulo 15 e o 16. A gente vai pro intervalo agora, não saia daí, aproveite esse momento pra curtir a nossa página, pra convidar outras pessoas pra juntos nós compartilharmos a palavra de Deus. Intervalo, eu volto já. Muito bem, estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, e hoje nós vamos finalizar o nosso estudo, vamos terminar esse livro da Bíblia, um livro tão importante, que com certeza durante esses dias, junto com a pastora Raquel, você e eu aprendemos muitas coisas que a gente pode levar pro nosso dia a dia, né? A palavra de Deus é muito mais do que conhecimento, é muito mais do que história, ela é uma inspiração, ela é um guia, uma bússola para as nossas vidas, pra que a gente aprenda o que a gente precisa fazer, e a gente aprenda o que a gente precisa parar de fazer também. Eu quero dizer pra você, eu quero testemunhar o quanto tenho sido abençoada com esse estudo, o quanto tenho aprendido, o quanto tenho sido moldada pela palavra de Deus, e eu creio que você também está sendo assim. Quero agradecer aí a todos vocês que estão interagindo conosco, colocando ali o seu pedido de oração na nossa fanpage, testemunhando do quanto tem sido edificante a gente parar esse tempo, a gente investir esse tempo que a gente fica aqui estudando a palavra de Deus juntos, compartilhando a palavra do Senhor. Nós vamos terminar hoje, vamos estudar aqui os capítulos 15 e 16 de 1 Coríntios. E o livro de esse capítulo, ele começa falando a respeito de um assunto muito interessante, a respeito da ressurreição de Jesus. Na verdade, nesse tempo, haviam algumas pessoas que estavam, algumas pessoas na igreja que estavam disseminando uma falsa doutrina de que a ressurreição não existia. Então, quando o apóstolo Paulo ficou sabendo disso, que estava ali um disse-me-diz, que estava ali, tinha gente dentro da igreja falando a respeito disso, de que a ressurreição não existia, ele se preocupou e prontamente foi orientar a igreja a respeito desse assunto. Nós vamos aprender muita coisa com isso. Vamos aqui ler alguns versículos? A Bíblia diz assim, olha, Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. Esse versículo 2 é interessante, ele diz assim, olha, Por ele também sois salvos. Por quem? Por meio do evangelho. Por meio do evangelho de Cristo, por meio da palavra de Deus, nós somos salvos. De que forma? Se, isso é uma condição, se nós retivermos a palavra tal como vula preguei. E aqui traz uma lição muito importante para a gente, sabe, queridos? Às vezes a gente inicia a nossa caminhada com Cristo, a gente está ali no fogo do primeiro amor, a gente aprende a palavra de Deus, só que com o tempo, a gente vai mudando, a gente vai passando a dar ouvidos em coisas, em pessoas que distorcem a palavra de Deus. Sabe aquelas pessoas que vêm assim, aquela famosa frase do nada a ver? Não, mas não precisa fazer isso não, não tem nada a ver. Hoje, sabe um ensinamento falso que tem sido disseminado por aí? Sabe qual é? Um deles é que a gente não precisa ir para a igreja. Não, não precisa ir para a igreja não. Deus está em todos os lugares. Se você chegar na sua casa, joelhar e orar, está bom, muito bem, obrigado. Negativo. A palavra de Deus não mudou. E nós precisamos seguir essa orientação aqui do apóstolo Paulo, divinamente inspirado, que está orientando a igreja do Senhor. Nós somos salvos por meio do evangelho de Cristo, por meio desta palavra. E a palavra de Deus, ela é imutável. Não importa se você aceitou Jesus, há 50 anos atrás, e o mundo mudou. O mundo mudou, mas a palavra de Deus não mudou. O mundo mudou, mas Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo. O mundo mudou, mas os princípios de Deus permanecem os mesmos. Amém? Então, essa arrumação aqui, de que muita coisa, ah, não precisa mais não. Algumas coisas evoluem sim, mas a palavra de Deus, ela é imutável. E nesse período aqui, nesse momento em que foi escrita essa carta, a igreja de Coríntios, existiam pessoas ali, querendo contradizer o evangelho de Jesus, falando que não existia a ressurreição. E o apóstolo Paulo, firmemente, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu a igreja, né? Portanto, por meio desse evangelho, vocês são salvos. se vocês retiverem a palavra tal como vou lá preguei. Ou seja, o que ele estava dizendo. No princípio, quando eu fui aí pregar para vocês, que eu falei do evangelho de Jesus Cristo, da morte e ressurreição de Jesus, eu ensinei isso para vocês e foi baseado nisso que a igreja foi fundada. Então, não deem ouvidos, permaneçam firmes nesse evangelho que eu preguei a vocês. Era isso que Paulo queria dizer aqui. Versículo 3 Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Aqui traz dois detalhes bem interessantes. Primeiro que ele está falando aqui, que antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ele estava dizendo assim, gente, aquilo que eu recebi de Deus, aquilo que eu recebi dos pais da igreja, foi isso que eu aprendi e é isso que eu estou passando para vocês. Ou seja, aquilo que o meu discipulador me ensinou, aquilo que o meu pastor me ensinou, é isso que eu estou ensinando para vocês. E tem gente dentro da igreja que o pastor ensina uma coisa e a pessoa está ensinando outra coisa, está passando, igual um telefone sem fio, que a mensagem chega deturpada e a pessoa está falando outra coisa. O apóstolo Paulo aqui, nesse caso, ele estava ensinando sobre a ressurreição de Jesus. Na verdade, a ressurreição de Jesus é a nossa vitória. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele está vivo. Se você for lá em Jerusalém, você vai ver o túmulo de Jesus vazio. E isso é o sinal, é o símbolo da nossa vitória. Jesus morreu, pagou o preço, mas se ele estivesse morto, e aí? Ele não está morto, ele está vivo. E a igreja de Jesus, eu e você, e no caso aqui, a igreja de Coríntia precisava permanecer acreditando na verdade, e a verdade que liberta, e a verdade que é a palavra de Deus, e não disse e me disse, e não fofoquinha, e não falsas doutrinas, e não coisas que as pessoas, aqueles achismos, entendeu? Ou visões, ou visagens, como a gente fala às vezes, né? Nada disso, nada disso. A palavra de Deus é o nosso guia, e é ela que precisa ser consultada. Pode vir o vaso maior que tiver. Ah, o vaso disso, não interessa, o que importa é o que a Bíblia diz. Amém? Eu sempre quando falo isso, eu lembro da igreja de Bérea, né? Que a palavra de Deus diz que, a igreja em Bérea, eles ouviam a mensagem atentamente, eles não ouviam emocionalmente, mas eles ouviam com a razão, eles ouviam com o coração, e prestando atenção naquilo que estava sendo dito, para verificar, e eles eram estudiosos da palavra de Deus. Você tem estudado a palavra do Senhor, para que ninguém venha com conversa mole para o seu lado e lhe enganar? Porque, queridos, não se enganem, a gente está nos últimos tempos, nos últimos dias. Tudo que tem acontecido, todas essas situações tão absurdas que a gente tem visto, são sinais de que o arrebatamento da igreja está próximo. E a palavra fala que nos finais dos tempos, muitos seriam enganados, inclusive dentro da igreja, inclusive pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço. Quem não vai ser enganado então, pastora? São aqueles que têm a Bíblia no seu coração, na sua mente, no seu entendimento. A palavra do Senhor, ela é um escudo para a gente, ela nos blinda de falsas doutrinas, ela nos blinda de heresias, de mentiras e de enganos. Porque tem muita gente aí com uma oratória muito boa, com uma aparência muito boa, ensinando aquilo que é contrário à palavra de Deus. São pessoas que têm uma certa credibilidade, são pessoas muitas vezes que têm influência e estão ensinando coisas contrárias à palavra de Deus. Agora, como é que eu vou saber se aquilo é contrário ou não? Eu preciso examinar as Escrituras, eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso conhecer o Espírito Santo de Deus. porque é Ele que nos ilumina, é Ele que... a palavra... a maioria diz que revela, né? Mas, na verdade, eu aprendi na faculdade de Boas Novas que não é revelar, não. A palavra, ela já foi revelada. O que precisa é que nós sejamos iluminados, o nosso entendimento precisa ser iluminado para que a gente venha entender a palavra de Deus, para que o Senhor venha falar conosco, para que o Espírito Santo venha falar conosco. Então, isso daí é fundamental. Então, o apóstolo Paulo chegou com a igreja e falou, olha, não estou falando uma coisa de mim mesmo, eu estou falando aquilo que eu aprendi, aquilo que me ensinaram, e eu estou passando adiante. E o outro detalhe é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, Ele não estava baseando simplesmente o que Ele tinha aprendido com quem evangelizou Ele. Ele estava falando que Ele aprendeu de alguém e que esse ensinamento está baseado nas Escrituras, está baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus, querido, jamais vai ficar ultrapassada. Jamais. Tem livros que a gente compra, adquire e depois de um certo tempo ele está obsoleto. Por quê? Porque já houveram outras pesquisas, a situação já está mais moderna, já está diferente. E aquele livro fica obsoleto, porque ele ficou antigo, ele ficou velho. A palavra de Deus nunca fica velha, nunca será envelhecida, porque a palavra de Deus jamais passará. O que tem aqui nas Escrituras Sagradas são palavras de vida, palavras vivas e eficazes que vêm do Senhor e que jamais passarão. E nós precisamos fundamentar a nossa fé, a nossa confiança na palavra de Deus, nas doutrinas que temos aprendido aqui sem permitir que outras pessoas venham contaminar a nossa fé, sem permitir que outras pessoas venham com falsos, com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos que vão culminar por trazer prejuízos para a nossa fé cristã. E a gente tem percebido nesses últimos dias muita gente confusa, muita gente que quer servir a Deus, mas fica ali confusa. Um vem e diz uma coisa, outro vem e diz outro, querido, para de dar ouvidos nisso, ouve a palavra de Deus. Pastor, eu leio a Bíblia e não entendo. Então procura alguém, alguém que dê bom testemunho, alguém que seja um líder espiritual para você, porque existem pessoas comprometidas com o Evangelho. Assista a Boas Novas, aqui na Boas Novas nós somos comprometidos com o reino de Deus. Nós temos uma aliança com o Senhor, já há mais de 22 anos temos feito isso. Então busque essa ajuda, busque a ajuda do Espírito Santo, como eu já tinha dito. Amém? E vamos em frente aqui. O apóstolo Paulo seguindo, diz assim, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Mais uma vez, o apóstolo Paulo fala que o que ele está dizendo, o que ele está afirmando aqui não é algo simplesmente dele, é algo baseado na Bíblia Sagrada. E aqui é interessante que como ele estava ensinando o povo, ele estava alertando o povo, olha, cuidado com essas falsas doutrinas, e aí ele vem, traz esse alerta ao povo e ele começa a trazer evidências de que o que ele está falando é verdade. Primeiro, porque está baseado nas escrituras sagradas, e segundo, ele fala aqui que a ressurreição de Cristo teve muitas testemunhas oculares. Olha só o que diz no versículo 5 e diante, que Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele apareceu a Cefas, que no caso aqui é Pedro, e depois apareceu aos 12, ele estava se referindo aqui aos 12 apóstolos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só, ou seja, Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele se apresentou à igreja, ele foi lá com os discípulos. E o que diz mais, dos quais a maioria sobrevive até hoje, no tempo que essa carta foi escrita, Paulo estava dizendo assim, olha igreja de Coríntios, para de dar ouvidos à balela, porque Jesus Cristo, ele ressurgiu e ele apareceu a muita gente, e essas pessoas estão vivas até hoje. O que ele queria dizer com isso? Você está em dúvida, vá lá e pergunte. Ou seja, ele estava aqui evidenciando um fato importantíssimo. Depois, foi visto por Tiago mais tarde por todos os apóstolos. E aqui ele estava evidenciando isso. E aí ele chega e fala, porque se você acreditar que a ressurreição não existe, em outras palavras, você vai estar acreditando que Jesus não ressuscitou dos mortos. E se Jesus não ressuscitou dos mortos, a gente está frito, porque é a ressurreição que trouxe a nossa vitória. Jesus, se ele tivesse apenas morrido, a obra não teria sido completa. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E nós, igreja do Senhor, nós precisamos ter isso firme e vivo na nossa mente e nada, nem ninguém pode mudar isso. Porque isso comprometeria a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo combateu veementemente isso. Olha, o versículo 16 diz assim, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. então, o que ele estava querendo dizer aqui? Que nós precisamos acreditar na verdade, acreditar naquilo que foi ensinado no princípio. A gente não pode com o passar do tempo dar ouvidos a falsas doutrinas, a falsos ensinamentos e assim comprometer a nossa fé. Mais adiante, tem um versículo muito interessante que diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E esse versículo ele é bem interessante, né? Tem pessoas que servem a Jesus apenas aguardando aquilo que futuramente Deus vai fazer lá no céu, lá na glória, lá na nova Jerusalém. Querido, eu queria te incentivar a olhar. O Senhor tem milagre para você, tem bênçãos para derramar na sua vida hoje, aqui nessa terra, Deus, ele está interessado em todas as áreas da nossa vida. O Senhor, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Deus é trino, né? Deus pai, Deus filho e Deus Espírito Santo. E o Senhor nos fez trino também. De que forma, pastora? Nós somos corpo, alma e espírito. E o Senhor, ele está preocupado, ele está interessado na verdade, no ser humano de uma forma integral. Tem muita gente que diz assim, ah, Deus só quer o coração. Não, Deus quer tudo, Deus quer 100%, porque ele se deu 100% para a gente. Deus entregou o único filho que ele tinha, sem pecado, imaculado, santo, para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados, os meus e os seus pecados, os meus e os seus erros. então, que você possa aprender e guardar essa palavra no teu coração hoje. Que o Senhor está interessado na tua vida física, no teu emocional, na tua vida espiritual. Deus não quer só saber da tua vida espiritual. Até porque, deixa eu dizer uma coisa para você, não tem como nós sermos plenos, nós estarmos assim, realmente de bem com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, se nós não estivermos equilibrados, se nós não estivermos bem nas outras áreas da nossa vida. Quer um exemplo? Se você acha que você está bem espiritualmente, porque você chega na igreja e fala em línguas estranhas, e você chega na igreja e tem uma visão, ou a manifestação de algum dom, aí na igreja você trata bem as pessoas, mas você volta para casa e você é grosso, você é grossa com seus filhos, você é grossa com seu marido, você é grosso com a sua esposa, sabe o que isso significa? Que você, a sua alma não está bem. que talvez você tenha pessoas que você precisa perdoar, que talvez você guarde ressentimento, que talvez você guarde raiva, que talvez você guarde emoções que são destrutivas. Talvez você também não esteja bem na sua vida física, talvez você esteja aí doente e acha que está tudo bem, e não está tudo bem. A Bíblia fala, queridos, nós precisamos aprender, entender e guardar a palavra do Senhor. A Bíblia diz, o diabo vem senão a matar, roubar e destruir, mas eu vi para que tenham vida e que tenham em abundância. E a abundância de Deus significa que nós podemos sim estar bem espiritualmente, estar bem emocionalmente, sem raiva, sem mágoa, sem rancor, e que nós podemos estar bem fisicamente, com disposição, com saúde. Essa é a vida plena que o Senhor tem para mim e para você. A palavra de Deus é tremenda. Eu quero que isso alimente a tua alma, alimente o teu coração nesse dia, porque isso é possível, isso é o desejo de Deus para mim e para você. Plenitude, abundância em todas as áreas da nossa vida. Amém? A gente vai para o intervalo rapidinho, mas não vai sair daí. No próximo bloco a gente vai continuar estudando e finalizando hoje a carta de 1ª Coríntios. Música Volta ao programa Abrindo a Bíblia. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada a você que já está aí entrando na página do programa, o programa Abrindo a Bíblia, a nossa fanpage. Eu quero te incentivar a deixar ali o teu comentário, o teu pedido de oração. No próximo bloco nós vamos estar lendo a sua participação, vamos estar orando pela sua vida. Eu quero te incentivar a curtir a fanpage do programa, deixar o teu comentário ali. Nós já estamos aqui com a internet em ponto de bala para depois verificar a sua interação. Isso é muito importante, gente, porque a gente se sente perto de você. Você assistindo aí de todo o Brasil, a gente se sente perto. Isso é muito bom, essa unidade. Hoje nós estamos estudando os dois últimos capítulos e a gente vai citar alguns pontos. A gente não tem como ler tudo. o capítulo 15 ele tem 58 versículos e a gente está pegando alguns. Mas você em casa depois leia o capítulo todo. Tá bom? O 15 e o 16. A gente vai pular agora para o versículo 33 e o 34 que diz assim algo muito importante. Preste atenção. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Isso é algo tremendo, gente. Com quem você se relaciona? Que tipo de conversa essa pessoa fala? Será que você vive cercado de pessoas que estão ali falando mal do pastor, que estão ali falando mal da pastora, que estão ali falando mal da igreja, que estão ali... Às vezes são líderes. É. O visitante é o que menos reclama, eu acredito. Muitas vezes é o próprio crente que está ali tacando pedra, tacando pedra, criticando tudo. Ele não faz nada, mas critica tudo. Já parou para pensar nisso? Ou será que você está se relacionando com pessoas de Deus, cheias do Espírito Santo, que estão te induzindo a ler a palavra, a estudar a palavra, a viver a palavra, a ajudar o teu pastor, a ajudar o teu líder? Será? A Bíblia está dizendo aqui, olha, esse versículo é muito utilizado, até quase como um ditado popular. Na verdade, é um ditado popular, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Já tinham ouvido essa frase? Com certeza. E isso é uma verdade. E nós precisamos entender isso e ensinar isso. As más conversações corrompem os bons costumes. Você tem bom costume? Então não se meta em fofocagem, não te mete em coisa ruim, não te mete em rodadinhas de críticas. A Bíblia fala no Salmo 1, que aquele que anda cercado ali na roda dos escarnecedores, ele não vai ser abençoado, ele não vai ser próspero. Você não vai prosperar enquanto estiver ali envolvido com pessoas que só te puxam para trás. Eu ensino algo para os meus filhos que é o seguinte, meu filho, ande com quem é melhor do que você, com quem é mais crente do que você, com quem sabe mais do que você. Ande com pessoas melhores, sabe por quê? Porque se as companhias que nos cercam nos influenciam, então eu tenho que andar com quem é no mínimo igual a mim. E de preferência bem melhor do que eu. Bem melhor do que eu. Olha só que privilégio. Conhecer a pastora Raquel, caminhar com ela, estar aqui trabalhando junto na produção do programa. Isso é maravilhoso, isso nos abençoa, isso nos empurra para cima. Em todo lugar, querido, vão ter os bons e os ruins. vão ter os de alto nível e vão ter os medianos. Sabe quem são os medianos? São os medíocres. Sabe aquele que nem cheira nem fede? Esse também não é bom. Ah, não, ele não fala mal do pastor, mas também não ajuda, não se compromete, não faz nada. Entendeu? Se junte àqueles que estão produzindo, com aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, com aqueles que estão recebendo vitória. porque se o crente está recebendo vitória e milagre, é sinal de que alguma coisa ele está fazendo, porque não são todos que estão recebendo vitórias e milagres. Certo ou errado? Amém ou não amém? Como diz o pastor Agrício, um pastor da nossa igreja aqui em Manaus. Amém ou não amém? Então, procura os bons, procura os melhores e para de estar caminhando com pessoas que viram peso. Sabe, tem gente que é boa, tem gente que quer servir ao Senhor, mas só caminha com gente doente. e que ainda puxando a pessoa para trás. Ou você está bem o suficiente e vai pagar o preço por essa pessoa para que essa pessoa saia dali de baixo e venha caminhar com você. Ou então, se isso está te influenciando para o mal, se essa doença da outra pessoa está te fazendo adoecer também, se afaste, querido. Se afaste, querida. E vá buscar pessoas melhores do que você. E vá buscar a presença do Espírito Santo, a Bíblia está dizendo, olha, não te engana. Ai, mas eu gosto tanto dessa pessoa. É? Então, continua com ela, você vai ver o que vai acontecer. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Olha, abre aí, 1 Coríntios 15, 33. Não os enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Não adianta estar de fofoquinha, estar ali mancomunando, estar ali falando mal, estar ali zombando de pessoas e de situações e depois estar no público da igreja dando uma de espiritual. Você está se enganando, mas a Deus ninguém engana. Você pode enganar o seu pastor e na frente dele, pastorzão pra cá, pastorzão pra lá. Pode. Aliás, não pode não, querido, porque o teu pastor é um homem de Deus, ele tem o Espírito Santo. Ele pode até continuar te amando e por ter o Espírito Santo, ele vai continuar te amando, sim. Mas ele sabe quem é com ele, ele sabe quem é realmente sincero nos seus sentimentos. Com certeza ele sabe. O versículo 34, o apóstolo Paulo diz assim, olha, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis. O que ele está dizendo aqui? Querido, você é bom, você tem o Espírito Santo na sua vida, então, não te corrompe, abandona essas amizades que estão aí te fazendo mal e volta pra cá. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, não pequeis. Porque se você continuar andando com essas pessoas que não estão em conformidade com a palavra de Deus, que estão com disse-me-disse, que estão com nhenhenhen, que estão falando coisas contrárias à palavra de Deus, isso vai te fazer pecar e se distanciar do Senhor. Continuando esse versículo, ele diz assim, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Sabia disso? Muitas vezes pessoas têm o conhecimento da religião, têm o conhecimento daquela denominação, têm o conhecimento dos costumes daquela igreja, daquela instituição, mas a Bíblia está dizendo aqui que pessoas que agem dessa forma não conhecem a Deus. E nós precisamos conhecer a Deus. Te aproxima, faz amizade, faz um jantar na tua casa e convida pessoas que conhecem mais a Deus do que tu, pessoas que possam te ensinar. Passa a ter o hábito de ler, ler livros bons. Quando a gente lê um livro bom, a gente faz amizade com esse autor. Entendeu? Você caminha com aquele autor, é como se aquele autor estivesse ali do teu lado conversando contigo. Então, faça boas amizades. Ah, pastor, mas eu sou tão humilde, sou tão simples. Compra um livro de um autor bom. Se você comprar um livro do pastor Jonatas Câmara, que você lê esse livro, é como se você estivesse caminhando com o pastor Jonatas. E você vai aprender, porque ali no livro ele escreve a respeito de Deus, ele escreve a respeito da sua fé, ele escreve a respeito daquilo que ele crê. Isso é um hábito extremamente importante. Mas mais do que qualquer livro, a palavra de Deus. quando nós estudamos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo o Espírito Santo de Deus nos ensinar todas as coisas. Amém? Outra parte aqui muito importante, a gente já vai aqui para o final desse capítulo, capítulo 15, diz assim, os vivos serão transformados. Esse texto começou, o apóstolo Paulo, refutando aquelas falsas doutrinas de pessoas que estavam querendo colocar no meio da igreja de que não existia ressurreição, quando na verdade se a gente acreditar nisso, a gente está negando a ressurreição de Cristo. E ele já para o final do capítulo fala assim, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele estava explicando, querido, assim como Jesus ressuscitou, um dia você vai ressuscitar também com Ele na glória, e você vai receber um novo corpo, um corpo revestido, um corpo glorioso, revestido da incorruptibilidade. e Ele estava ensinando isso, olha só, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Isso aqui é fruto da ressurreição de Cristo, do sacrifício de Jesus por mim, por você, e um dia nós teremos um novo corpo, um corpo que não vai mais engordar, um corpo que não vai mais adoecer, um corpo que não vai mais perecer. teremos um corpo glorioso, igual a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Ele fala aqui, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Querido, eu não sei, eu não sei se você está passando por uma enfermidade, mas seja a luta, qual for que você está passando, lembre-se disso, o Senhor garantiu vida em abundância para você, o Senhor Jesus garantiu a vitória para você, amém? A vitória, a luta vem, mas a vitória é certa, a vitória é garantida e você tem que focar os seus olhos, a sua mente, o seu coração nisso. Para de olhar para as circunstâncias, para de te abater olhando para coisas que só te fazem sofrer. A palavra diz que nós devemos, Jeremias, o profeta Jeremias, ele fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O apóstolo Paulo fala, o que tem que ter na nossa mente tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é de boa fama, o que tem na tua mente, o que tem no teu pensamento, o que você tem pensado ultimamente? O que é? É que tem crise, tem muita desgraça que o mundo não presta, que ninguém presta. Olha para a palavra do Senhor, olha para a palavra do Senhor, olha para as promessas do nosso Deus e foca nisso, querido, foca nisso, nas promessas do Senhor na tua vida, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aí você diz assim, ah, pastora, mas eu pequei, eu caia do homem, eu levantai de Deus. As promessas do Senhor continuam de pé na tua vida, o Senhor não desistiu. A consequência do pecado a gente paga sim, mas quando há um verdadeiro arrependimento, o Senhor nos dá uma nova chance, se agarre a essas promessas, olhe para frente, querido, olhe para frente, olhe para cima, olhe para o alvo, olhe para Jesus. Versículo 57 diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória. pastora, mas eu estou na luta, mas começa a agradecer, querido, graças a Deus que nos dá a vitória. O apóstolo Paulo escreveu aqui num momento conturbado, confuso da igreja, estava tendo problema ali e ele mandou essa carta para ensinar o povo, para alertar o povo, para admoestar o povo. E ele está terminando aqui esse capítulo falando, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? graças a Deus que essa vitória é que o povo ia voltar, é que o povo ia permanecer firme, é que o povo não ia se deixar iludir, iludibriar por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos. Amém? Graças a Deus que te dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. A vitória é sua, querido, a vitória é garantida a mim e a você. E fechando aqui o capítulo 15 com chave de ouro, eu amo esse versículo, preste bem atenção. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Portanto, irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes. Sabe o que é isso? É aquele crente que está envolvido, é aquele crente que está realizando, que está fazendo algo, não é aquele crente que está parado. Deus não te salvou, Deus não fez uma obra na tua vida para você ficar parado. Ai, pastora, mas eu não gosto de carro. Tem gente que fala assim, ai, não quero carro. Deus não está preocupado se Deus soubesse que você está interessado em carro, em aparecer, Deus não teria te chamado. Mas é necessário, muitas vezes, a gente, sabe o que acontece? Tem muita gente que tem medo do cargo, porque tem medo da responsabilidade, porque não quer assumir compromisso. É igual gente que não quer casar. se junta, mora junto, mas não quer casar. Por quê? Porque não quer assumir o compromisso. E nós que nos chamamos pelo nome do Senhor, nós que aceitamos a Jesus, temos esse sangue que nos purifica de todo pecado, temos que ter compromisso com Deus, com a sua obra, compromisso com o nosso pastor, compromisso com a nossa igreja, compromisso com as vidas. O principal propósito de Deus, querido, tudo o que Deus faz é visando vidas, é visando salvação, é visando o preparo da sua noiva para aquele grande dia. E Ele conta comigo e com você. Você sabia que os anjos queriam fazer isso? Mas Deus não deixou. Deus não deixou. Não, vocês vão ficar aqui me adorando e vão ficar aqui a serviço do homem. Vocês vão servir a eles. E quem vai pregar a palavra são eles. Eu e você que vai pregar. Você não precisa estar no púlpito, você não precisa ter um título na igreja para fazer a obra. Não precisa não. mas se o Senhor te chamou, para de ser covarde e vai. Para de ser covarde. Assume a responsabilidade, assume o compromisso. Assume o compromisso. É possível. Deus te chamou para ser exemplo. Deus te chamou para ser modelo. Ah, mas está cheio de gente que não presta. Não interessa. O importante é você. Você presta? Você quer prestar? Você quer fazer a diferença? Eu quero decidir isso para a minha vida. Eu quero fazer a diferença. Isso significa que eu sou perfeita? Não, não sou perfeita. Mas eu quero fazer a diferença. Eu quero assumir essa responsabilidade. O meu chamado que o Senhor fez na minha vida. Qual é o teu chamado que Deus fez na tua vida? Qual é? seja firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Querido, o teu trabalho não é vão no Senhor. Essa vida aí que você está pagando preço, orando, jejuando, intercedendo na madrugada, visitando, mandando WhatsApp, mandando mensagem, ligando. Essa vida aí que está trabalhosa tem recompensa para você. O teu trabalho não é em vão. não desiste dessas pessoas, não desista da sua igreja, não desista da sua caminhada, não desiste da tua missão, não desiste da tua família. Tem gente que pensa que a obra de Deus é só na igreja, não é não. O teu marido é a obra de Deus na tua vida. Você precisa ministrar na vida desse homem. A tua esposa é a obra de Deus na tua vida. Você precisa ministrar, cuidar, zelar por ela. os teus filhos são obra de Deus na tua vida. Os teus filhos, a vontade de Deus na tua vida. E você precisa se dedicar a eles. Você tem se dedicado à sua família? Você tem tirado o tempo? Eu volto a falar, isso aqui é uma ferramenta maravilhosa. Daqui a pouco eu vou ler aqui as participações, vou interagir com você. Poxa, que maravilha. mas muitas vezes as pessoas estão se dedicando a esse aparelho. E não estão se dedicando às pessoas ao seu redor. Tem marido hoje? Tem cônjuge hoje? Só faz declaração pelo Facebook. Desaprendeu a falar olho no olho. Desaprendeu a dizer cara a cara. Querido, em nome de Jesus, volte ao primeiro amor. Tem pessoas que agora só manifestam seus sentimentos pelas redes sociais. Aí bota aquela carinha com aquele olhinho de coração. Aí põe um monte de coisa. Mas o sentimento mesmo não está sentindo nada. Bota uma carinha ali e já fez. Nós não podemos perder a nossa essência. Nós não podemos perder a essência de Deus na nossa vida. Temos que voltar ao primeiro amor. E temos que permanecer firmes. Permanecer, querido, não é só ficar na igreja. Ah, eu estou há 30 anos na igreja. Não faz nada. Fica ali reclamando. Não. Tem que permanecer. Mas é permanecer assim como a Bíblia está ensinando. Permanecer firme, constante e abundante. Firme é aquela pessoa que ninguém vem com conversinha não. A pessoa está ali firmada na rocha, firmada em Jesus, firmada na palavra. Constante é a pessoa que permanece. E abundante é aquela pessoa que está sempre crescendo, que está sempre fazendo, que está sempre ganhando almas para Jesus. Se você é ministro de louvor, você está abundante? Deus está te dando canções? Você está compondo canções? Ou você está só decorando as músicas dos outros? O Espírito Santo tem mais para você. Você que prega, está pregando só a mensagem da internet? Não. O Espírito Santo quer te inspirar, quer te iluminar na palavra. você cuida de crianças? O Espírito Santo tem ferramentas novas para você. Você tem uma célula, a tua célula está ali na mesmice, o Senhor tem coisa nova para você. Tem vinho novo, tem abundância, seja abundante na obra do Senhor, sabendo que vai haver recompensa, sabendo que o teu trabalho não é em vão. Pode ser que o teu pastor não veja, pode ser que os teus discípulos não reconheçam, mas Deus vê, Deus reconhece e o principal, Deus recompensa. Amém? A gente está quase terminando aqui o tempo, né? E eu quero pular aqui para o capítulo 16. No capítulo 16, o apóstolo Paulo está finalizando essa carta à igreja de Coríntios, a primeira carta à igreja de Coríntios e ele fala aqui, ele passa algumas orientações a respeito de uma coleta para os necessitados da Judéia. Ele traz também aqui, ele fala para a igreja sobre alguns projetos que ele tem quanto à questão do evangelismo, ele fala a respeito de Timóteo, saudações e bênçãos, mas eu quero terminar trazendo para você exortações finais do apóstolo Paulo, a igreja de Jesus, a mim e a você. Estão aqui no versículo 13 e o 14, que diz assim, Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. o apóstolo Paulo termina assim, com um grande estilo, resumindo, tudo isso que foi escrito à igreja, nesse livro, seja vigilante, vigia a crente, precisamos vigiar, precisamos estar atentos, precisamos ter o dom do discernimento, precisamos discernir as coisas, estamos nos momentos finais, nos tempos finais da igreja aqui na terra e os tempos são ruins, então precisamos ser firmes, vigilantes, permanecer firmes na nossa fé, não deixa ninguém abalar a tua fé, fortalece a tua fé, querido, fortalece a tua fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, lembra que eu falei aqui, questão de amizade, procura alguém que te ponha para cima, procura alguém que ministre em você, palavra de esperança, entendeu? Um ao outro, um ao outro ajudou, um ao outro fortalecendo, nós estamos numa caminhada, querido, nós vamos chegar juntos, nós vamos chegar lá, amém? Profetizo na tua vida, você vai chegar lá, eu vou chegar lá, nós vamos chegar em nome de Jesus, pela fé que nós temos no Senhor, né? E o versículo 14, todos os vossos atos sejam feitos em amor, o amor é a essência de Deus, Deus é amor, Deus não tem amor, Ele é amor e Ele nos fez a sua imagem e semelhança, portanto, a essência do amor tem que estar em nós e eu preciso demonstrar isso com os meus olhos, da forma como eu olho as pessoas, da forma como eu cumprimento, da forma como eu falo, nas minhas atitudes, nas minhas ações, nas minhas palavras, tudo isso tem que manifestar o amor, o amor de Deus, pelos seus irmãos, na igreja, o amor de Deus pela sua liderança, o amor de Deus pela sua família, o amor de Deus pelo teu próximo, eu sempre falo, quem é o teu próximo? É quem está perto de ti, aqui, hoje, o meu próximo é a Valda, são os cinegrafistas, a estagiária, é a minha equipe, esse é o meu próximo, eu preciso amá-los, quando eu chego em casa, quem é o meu próximo? Meus filhos, meu marido, quando eu chego na igreja, quem é o meu próximo? Meus irmãos, meus líderes, meus discípulos, se eu pego um ônibus, quem é o meu próximo? Aquelas pessoas que estão ali no ônibus, eu tenho que amar o meu próximo, amém? Senhor te abençoe abundantemente e que o Espírito Santo continue nos iluminando e nos estimulando a conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus. A gente vai para o intervalo e eu vou já verificar aqui a sua participação pelo telefone e também pela fanpage do programa. Se você ainda não foi lá, corre, aproveita o intervalo agora, curte, comenta e faça o seu pedido de oração que a gente vai já comentar aqui, tá bom? Intervalo, eu volto já. Muito bem, já estamos de volta no último bloco do programa Abrindo a Bíblia, a gente vai ler agora as participações aqui da fanpage do programa Abrindo a Bíblia, Muita gente curtindo a nossa página, muito obrigada e muita gente compartilhando e também comentando. Aqui a Sandra Araújo está participando, obrigado querida pelos elogios, tá bom? O Edmar Braga também, bom dia pastora, já estou ligado no programa, mando um beijo para os meus dirigentes, Pedro Ivaldo, da área 67. Um beijo então para vocês, os dirigentes aí do Edmar Braga, tá bom? Mão Pedro Ivaldo, Deus abençoe vocês, a toda a área, tá bom? Falando aqui palavra edificante, realmente a palavra de Deus é maravilhosa, né? A Ana Paula também está participando, dando aqui o seu bom dia, glória a Deus, sejam abençoados, pastora Daniela Ligama, pastora Raquel Santos, obrigada pelo carinho, Ana, Deus te abençoe. E a Isane Moreno, que sempre participa, um beijo para vocês, Isane, está dando aqui bom dia, pedindo oração pela família, pelo casamento, e dizendo que é muito bom ouvir a palavra de Deus, é verdade, Isane, a gente vai estar orando por você, pela sua família, querida, creia, Deus tem vinho novo, tem algo novo para você, e para sua família, amém? Deixa eu ver aqui, tem mais participações, a Gisele Martins, também aqui falando, que amou o look da Nelly Modas, olha, esse look aqui, lá na Nelly, tá bom? Obrigada aí pela sua participação, beijão, discípula amada, a Gisele, tá bom? O Senhor te abençoe, saudade de você, Francisca Roja, amém, glória a Deus, palavra do trono, a palavra de Deus é do trono mesmo, e ela é viva, eficaz e não muda, temos também aqui, muitas participações, por telefone, a Leda Santos de Manaus, pede oração pela vida familiar, saúde, a vida financeira, a Creuzarina, Águas Claras, pede oração pelo seu casamento, seu esposo, Ed Carlos, quer sair de casa, está com uma amante, querida, a Bíblia diz que o que Deus uniu, não separe o homem, e se você crer, você vai ver a glória de Deus, viu? Eu creio em restauração, eu creio em restituição, eu creio em libertação, querida, e você precisa crer também, nós vamos unir a nossa fé, em Jesus, ok? Socorro de Manaus, pede oração por toda a família, pela vida espiritual, Francisco de Petrópolis, pede por uma porta de trabalho, de um turista, ou jardineiro, está procurando emprego, amém Francisco, o Senhor te abençoe, a Maria Anelina, daqui de Manaus, também pede oração pela saúde, salvação e libertação da sua família, a Marlinda, de Guaratiba, no Rio de Janeiro, pede oração pelo seu sobrinho, Nilson, está desviado, era diácono e agora, usuário de drogas, querida, eu creio, eu creio, nessa libertação, viu Marlinda, eu creio, o Senhor é poderoso, vamos interceder por ele, a Gisele, de Janauacá, que no Amazonas, pede oração pela vida espiritual, sente uma grande tristeza, todos os dias, desesperança da vida, deixa eu dizer uma coisa, para você Gisele, leia a Bíblia, e se aposse dessa palavra, o que está na palavra de Deus, é para você, as promessas de Deus, é para você, olhe para as promessas do Senhor, você acredita em Deus, você acredita que Ele é fiel, então, deixe essa tristeza de lado, querido, não vá pelo seu sentimento, vá pela sua razão, o nosso culto é racional, leia a Bíblia, e tome posse dessa palavra, amém? A Rita Rodrigues, pede oração, comporta de emprego, financeiro e libertação, e salvação da família, e o Orleans, também por porta de emprego, e para Karen e Orleans, que estão separados, vamos orar, queridos, rapidamente, Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo, nesta hora, Senhor, e te pedimos em especial, por essas famílias, por esses casamentos, Deus, a tua intervenção, Amém. Amém. Amém.